Fala pessoal, tudo bem? André Bona e mais um vídeo aqui no nosso quadro Pergunte ao Bona, que é aquele quadro que você coloca aqui embaixo, hashtag Pergunte ao Bona e manda a sua pergunta. Eu e minha equipe selecionamos algumas e respondemos aqui diretamente num vídeo exclusivo pra essa pergunta que você me fizer. Hoje eu vou responder sobre cooperativas de crédito. Vale a pena investir nelas? Então entrando no quadro aqui de hoje, eu vou responder uma pergunta que foi me feita que foi a seguinte. Boa tarde André, gostaria de saber se vale a pena utilizar as cooperativas de crédito como veículos para os investimentos, mais especificamente as destinadas ao servidor público. Bom, vamos lá, vamos falar sobre isso aí. Mas antes de responder essa pergunta, não se esqueça de inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Marque o sininho também pra receber as notificações. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás e também tem um artigo no Blog de Valor falando especificamente sobre cooperativas de crédito. No canal e nas informações mais disponíveis, digamos assim, na internet, poucas vezes você ouve falar sobre cooperativas de crédito porque as próprias cooperativas de crédito, no total do sistema financeiro, tem uma participação pequena, digamos assim, tá? Então a gente sempre quer dar informação que atenda o maior número de pessoas possível e isso acaba ficando restrito. Bom, mas eu fiz um vídeo, coloquei aqui no canal, sugiro que você dê uma olhada porque nele eu detalhei um pouco mais e eu conversei com pessoas de cooperativas de crédito que me ajudaram a inclusive fornecer informações que algumas das quais eu não tinha. Mas basicamente, eu não entendo que exista uma diferença entre você investir por uma instituição financeira, uma corretora, um banco normal ou uma cooperativa de crédito, não existe. Pode ter algumas diferenças, mas os produtos são similares, né? Existe o CDB e existe, no caso, o RDC, que é similar ao CDB, é o recibo de apósito do cooperado. Quando você entra numa cooperativa de crédito, você se torna sócio, você é um associado dela. Então isso te gera alguns benefícios, como, por exemplo, uma participação no resultado dessa cooperativa proporcionar as cotas que você possui quando ela tem resultado positivo, mas de certa forma te gera algumas obrigações também como sócio. Então, quando você vai tomar crédito, as cooperativas tendem a ter uma taxa um pouco menor de tomada de crédito, de custo de empréstimo, custo de emprestar dinheiro para quem vai tomar, menor do que o sistema bancário tradicional, tá? Então isso pode ser um benefício. Também nos investimentos, elas também tendem a ter um spread, né, digamos assim, menor, né? Então, dessa forma, elas conseguem, em alguns casos, pagar taxas um pouco melhores. Agora, isso não impede que quando você for tomar uma decisão de investimento, você compare. O importante é você comparar todas as opções disponíveis dentro daquele investimento que você quer escolher. Se você precisar de um investimento com liquidez diária e está escolhendo um CDB, você pode olhar os CDBs dos bancos, que estão lá no banco onde você tem conta, por exemplo, nas corretoras, que é onde está disponível lá, e você pode olhar o RDC de uma cooperativa de crédito que, por acaso, você também tem a conta lá e seja um associado. Então você vai comparar as taxas e fazer. O que também move muito as pessoas que participam das cooperativas de crédito é aquela relação de que aquele negócio é também das pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas optam por investir na cooperativa entendendo que aquele investimento que ele está fazendo está fomentando ou algum segmento de atividade lá que está abrangido pela cooperativa ou uma atividade rural, dependendo de onde ela estiver situada, que isso é importante para aquela comunidade de cooperados ali. Então, nem sempre a decisão de investir em cooperativa vai se dar simplesmente por taxas, entende? Então existe essa proximidade de entender que você é um cooperado, você participa daquilo mais ativamente. Agora, se a sua pergunta é se vale a pena ou não com relação a taxas, a retornos de investimento, é importante você comparar. Independente de onde seja, é importante você comparar. As cooperativas também têm alguns mecanismos de proteção, tá? Existe um fundo similar ao FGC, só que para as cooperativas. E eu realmente sugiro que você procure aqui no canal o vídeo que eu falo especificamente sobre investimento em cooperativa e dê uma olhadinha e também entre lá no blogvalor.com.br porque eu fiz esse texto também do vídeo lá e coloquei disponível. Mas eu acho que é uma alternativa que você deve considerar, sim, sem problema nenhum, mas comparando para ver aquilo que mais se adequa à sua necessidade, inclusive independente de você ser servidor público ou não. Então, isso é importante aí que você faça essa decisão, beleza? Espero ter ajudado na sua pergunta. Foi um prazer receber ela aqui e ler ela aqui. Foi legal porque eu já tinha feito um vídeo sobre cooperativa de crédito, porque essa demanda já tinha chegado em algumas situações. E não se esqueça de curtir aqui o canal, né? É acompanhar o canal, se inscrever, marcar o joinha se você gostou do vídeo e ir lá no blogvalor.com.br, cadastrar o seu e-mail para que a gente possa sempre mandar novas informações para você. E diz aí aqui embaixo também, você já investiu por cooperativa? Alguma vez na vida você sabe o que é uma cooperativa de crédito? Fala aí, conta a sua história, a sua relação com o cooperativo de crédito. Como é que foi? Coloca aí para a gente socializar e dividir mais conhecimento, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.